Semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense vai à Volta Redonda enfrentar o time que eu gostaria muito de dizer aqui que é a novidade, a surpresa, mas não é. O Volta Redonda, tirando o Carioca do ano passado, tem sido uma pedra no sapato dos clubes maiores do Rio de Janeiro. Jogo de ida é hoje, eu vou explicar tudo aqui que você precisa saber sobre essa partida e sobre esse confronto entre Fluminense e Volta Redonda aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então bora. Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Você pode deixar o seu like aqui embaixo, pode se inscrever até aqui no canal, dá uma moral grande aqui pra gente, beleza? Não se esquece de comentar aqui também seu palpite pro jogo de hoje. O jogo de hoje que é às 18 horas, lá no Raulino de Oliveira, terá a transmissão da Band, do Band Esporte, terá a transmissão na Dali, estaremos lá no Raulino de Oliveira, parto em algumas horas inclusive. Jogo de número 82 entre Volta Redonda e Fluminense. Massacre, 53 vitórias nossas, 14 empates e 15 derrotas. Era 14 e 14, a gente perdeu na Taça Guanabara, né? Relembrando um jogo, cara, esse daqui, assim, eu fui pensar, semifinal não tem boa, né? Jogo decisivo, Volta Redonda, eu preciso relembrar esse jogo aqui, né? Mas aí, pô, todo mundo vai lembrar já. Meio complicado por causa disso, até porque todo mundo lembra desse jogo. Fluminense e Volta Redonda, valendo a Taça Luiz Penido, que hoje seria a Taça Rio. Em 2012, o Fluminense não se classificou pra semifinal e jogou em Moça Bonita, final da Taça Luiz Penido, contra a equipe do Volta Redonda. O Fluminense ganhou por 2x0, foi campeão à torcida ao final do jogo, que teve os seus gols marcados por Fábio Braga, esse daí mesmo, filho do Abel Braga, pro time treinado pelo Abel Braga, e gol marcado pelo Araújo, esse daí driblando o goleiro, gritando, é campeão, isso em 2012. Sim, naquele ano. Se isso acontece hoje em dia, ó, essa galera tá gritando, é campeão. Se isso acontece hoje em dia, eu não sei, não sei o que fariam, né? Mas, enfim, tá aí, esse jogo eu aposto, isso aqui parece inútil, mas esse jogo eu aposto que vocês não lembravam desse jogo. Tô certo? Responde aqui na caixa de comentários. Vamos falar do jogo de hoje, agora, né, já dei as informações de transmissão e etc. E agora a gente dá aquele panorama básico. Pra você que não entende direito e tal, Gabriel, a semifinal é jogo único, como é que é? Não. É em dois jogos, o primeiro jogo tá sendo com o mando do Volta Redonda lá, no Raul de Oliveira, o jogo de volta é no próximo sábado, o Volta Redonda tinha um jogo na Copa do Brasil que foi alterado pra quarta-feira, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, ou seja, eles viajam no meio da semana, e o jogo de volta é no sábado, no Maracanã, o mando do Fluminense. A outra semifinal é Vasco e Flamengo. Gabriel, tem algum tipo de vantagem o Fluminense ter terminado na frente? Sim, não há decisão por pênaltis na semifinal. Então, se empatar nos dois jogos, ou seja, 1x0 a Volta Redonda hoje, 2x1 pro Fluminense no sábado que vem, deu 2x2 no resultado agregado, o Fluminense tá classificado. Então o Fluminense tem essa prerrogativa da vantagem. Dito isso, a gente vem de um momento muito bom, acho que o melhor momento nosso na temporada, né? E o Volta Redonda também vem de um momento muito bom. Então assim, é um jogo que não é tão simples. Tanto que o Volta Redonda ganhou a gente, talvez, no nosso pior momento da temporada, que foi após aquela derrota pro Botafogo, a questão do pênalti. E eu vi muito de efeito daquele jogo contra o Botafogo, ainda naquele jogo contra o Volta Redonda lá no Rolinho de Oliveira, eu estava lá também, inclusive. Então assim, a gente vai pra um jogo hoje que não é a cópia daquele jogo. O Fluminense, inclusive, deve ser escalado de uma maneira diferente, né? Podemos dizer assim. Agora, o que não é diferente é a dificuldade de enfrentar o Volta Redonda por lá. Gabriel, o Volta Redonda é favorito, pelo que você está falando? Não, pô. É claro que o Fluminense é favorito, né? Acho que isso, quanto a isso, não tem discussão. Eu e o Phil até, a gente discutiu lá na live. Eu fui de 85, 15, pros dois jogos. Mas pro jogo de hoje, acho que é um pouquinho mais chata a situação. O Volta Redonda tem um bom time. Só lembrando, vale muito o Fluminense resolver a sua situação hoje. Apesar de que o Fluminense joga hoje em Volta Redonda, depois vai jogar no sábado no Maracanã. E depois para por duas semanas pra data FIFA. E aí, se for pra final, a gente espera que jogue a final no dia 2 de abril. Então, teremos um longo tempo agora com poucos jogos. Eu diria até que, mesmo se a gente for pra final, vai ter um período agora de três semanas e que vai ter um jogo só. É, mais ou menos isso. Pode ser que tenha a Copa do Brasil aí no meio, mas é uma outra situação. Então, assim, pode ver um time diferente no jogo de hoje? Pode, a gente vai falar disso já já. Mas o mais importante é ter a noção de que não precisa se poupar, nada disso não. O jogo de hoje é importante, tem que ir tranquilão pra resolver logo a situação e as pautas positivas continuarem acontecendo. Bola em campo. Vamos aqui já com o nosso campinho. Hoje com 12 jogadores, Gabriel. É, depois que eu botei 10 no Flamengo, agora eu quis botar 12 no do Fluminense. Porque há uma dúvida. Segundo o GE.globo, eles apuraram isso, tá lá escrito. Segundo nós apuramos, o GE.globo apurou. O Fernando Diniz, no treino fechado de sábado, último treino antes do jogo, testou uma variação tática que reforçaria o Fluminense no meio de campo. E observou Lima e Gabriel Pirani na vaga de Keno durante a atividade. Ou seja, provavelmente a gente vai ver o Fluminense não, ou com o Lima ou Gabriel Pirani, e eu vou primeiro destacar o que eu acho mais provável, que é o Lima, muito provavelmente a gente vai ver o Fluminense com não aberto, né? Com o Lima aberto numa ponta, o Arias aberto na outra, como a gente via com o Keno. Muito provavelmente a gente vê um time do Fluminense numa formação um pouquinho diferente. Vai ficar dobrando os lados, né? E com o Alexander fazendo essa aparição. E aí, de repente, o André, ou até o próprio David Braz vem cobrir. Então, por exemplo, se fechou pela direita, o Samuel Xavier passa um pouquinho menos, o Fluminense fecha assim e aproxima todo mundo aqui pra poder jogar com o Alexander dando amplitude. O que eu acho que vai acontecer? Acho que o Fluminense força mais do lado esquerdo dele. Mais do lado esquerdo, menos do lado direito. E por que isso, Gabriel? Porque o Samuel Xavier já atuou algumas vezes, inclusive no início do ano, quando o Keno não estava nesse time, e esse time, ao invés do Lima ou do Gabriel Pirani, tinha o Iago Felipe. O time jogava pela esquerda, e o Samuel Xavier fazia essa de segundo atacante por várias vezes. Então, acho que o Fluminense deve concentrar um pouco. Óbvio, o Fluminense fica variando e tal dos dois lados, mas deve focar um pouquinho mais. Jogando pelo lado esquerdo, com essa aproximação do Samuel Xavier no campo de ataque. Já a defesa, é importante a gente lembrar. O Fluminense tomou gol bobo do Lele no lançamento no costar da zaga. David Braz fez uma boa partida contra o Bangu, eu achei. E no jogo contra o Flamengo, achei ele até melhor do que Nino. Foi substituído no intervalo, achei até melhor do que Nino. Mas eu iria de Vitor Mendes no jogo de hoje. Acho que a hora do Vitor Mendes jogar seria nessa, acho um zagueiro um pouco mais rápido, até do que o David Braz, pelo menos é pouco tempo que a gente viu, né? A gente viu pouco o Vitor Mendes, e acho que seria interessante colocá-lo contra o Volta Redonda. Não acho que seria interessante, por exemplo, se a gente for para uma possível final, né? Seria a hora do Vitor Mendes entrar, seja contra o Vasco ou contra o Flamengo. Acho que a última chance para o teste é agora. Mas o David Braz mantido contra o Volta Redonda e indo bem. Aí, enfim, você não testa, né? Você bota para o jogo. No último partido que a gente jogou por lá, a escalação do Fluminense teve o seguinte. Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel, agora o David Braz, e o Calegari na lateral esquerda, agora com o Alexander, ou seja, o lado esquerdo tem mudanças. O André, que foi expulso até no finalzinho do jogo. Martinelli, John Arias, Ganso, Keno e Germancano. Sendo que, pouco depois do intervalo, quando o Fluminense já perdia por 1x0, ele troca o Calegari pelo Jorge e troca o Nino pelo Lima. Só que o Fluminense faz um segundo tempo muito, muito, muito ruim. E um primeiro tempo bom. Não sei como é que o time do Volta Redonda vai entrar dessa vez. A provável escalação do Volta Redonda, ela tem Vinícius Dias, goleiro, Wellington Silva, aquele, lateral direito, Alix, Sandro, são os dois zagueiros, e o Ricardo Senna na lateral esquerda. Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho, com o Luizinho, Pedrinho. E aí vem aquela questão. O treinador Rogério Corrêa colocará o Lele para jogar como centroavante? É um ponto a se pensar. O Pedrinho deu muito trabalho pela ponta. O Pedrinho é canhoto que joga pelo lado direito. E se o Fluminense atacar muito por esse lado, pode inclusive também ter uma facilidade maior para proteger o ataque e os possíveis contra-ataques nessas jogadas com o Pedrinho pelo lado esquerdo. Achei que ele foi até bem melhor do que o Luizinho contra a gente. Como eu falei do Volta Redonda, do Lele, o Volta Redonda, na temporada ele tem dois empates e três derrotas. Sendo que um empate e uma derrota foram lá, nas primeiras rodadas do campeonato. E de lá para cá, ou seja, de 22 de janeiro para cá, eles ganharam de Aldax, Resende, Vasco, Fluminense, Falcon pela Copa do Brasil, Bangu e Madureira. E perderam apenas para Portuguesa e para o Flamengo. Ou seja, eles fizeram muitos pontos e eles mereceram se classificar para a semifinal. A polêmica do Lele, para quem não entendeu nada, e para a gente fechar essa parte aqui de bola e campo, é porque o Lele já tem um pré-contrato assinado com o Fluminense. O Lele pertence ao Itaboraí Profute e o Fluminense fez um acerto com o Itaboraí Profute de trazer o jogador, enfim, de efetivar a contratação. Não há nenhum dispositivo no contrato que obrigue o Lele a vir para o Fluminense agora e ele não jogar. Mas há um conflito de interesse, um conflito moral. O Lele, se ele jogar essa partida e ele for muito bem, ele estará punindo, entre aspas, a equipe com a qual ele vai jogar a temporada inteira. Imagina se a gente é eliminado do Campeonato Carioca por causa do Lele. A racionalidade vai falar, pô, ele é profissional. Torcedor não é racional sempre, eu gostaria que fosse, mas não é. E imagina se o Lele vai mal. O escândalo que não pode ser de tipo, pô, que sacanagem, o maluco. Ele está se envolvendo em um conflito de interesses, e isso é um problema. Por outro lado, é o cara responsável, o artilheiro do Campeonato Carioca que é responsável por metade dos gols do Volta Redonda. São 12 gols nas 11 primeiras rodadas. Então, assim, isso chama atenção. Ele ainda fez gol na Copa do Brasil também. Há um outro possível conflito aí, que é o Lele não jogar hoje, mas jogar na quarta-feira contra o Atlético-Goianiense e ajudar o Volta Redonda a se classificar na Copa do Brasil. Não sei como é que ficaria essa dança aí das possibilidades. Enfim, o fato é que o Volta Redonda não curtiu muito quando o Fred ligou para o Lele e pediu para ele não jogar contra o Falcon pela Copa do Brasil. Então, não sei como serão essas questões de liberação. No final das contas, como eu sempre falo aqui no Fluminense também, e vai servir para lá, está tudo na mão do jogador. Se o jogador falar que não quer jogar, ele não joga. Se ele falar que quer jogar, aí provavelmente ele joga. Mas a decisão está na mão dele. Sendo bem, bem, bem sincero mesmo, eu torço para que não jogue. Ele só tem a perder jogando. A arbitragem da partida será de um cara meio desconhecido. O senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele já apitou o Fluminense Resende esse ano, a estreia do Fluminense 2x0. E assim, mas esse jogo pouco importa, né? Mas o que mais importa que ele apitou para apitar uma semifinal, um jogo de mais peso, é que ele apitou Vasco 2x0 no Botafogo. E se você lembra desse jogo, dois jogadores do Botafogo foram expulsos no primeiro tempo. Ou seja, pelo menos pulso ele tem. Mas a arbitragem, ela me preocupa menos nessa questão de pulso, controle do jogo, etc. No jogo contra o Volta Redonda. Me preocuparia muito mais se fosse um clássico. Torço para que seja uma boa arbitragem do senhor Yuri Elino. Curiosidade, é o segundo jogo que ele apita nesse ano, e os dois foram lá em Volta Redonda. Fica aí a curiosidade. E um outro... Na verdade, um outro detalhe. Ele apitou três jogos na história do Fluminense. Nunca apitou na cidade do Rio, porque ele apitou um em Saquarema contra o Boa Vista, e dois em Volta Redonda contra o Resende, e agora um em Volta Redonda contra o Pop Volta Redonda. Ele é o inimigo da capital, o Yuri Elino. É isso então, galerinha. Estarei lá em Volta Redonda, transmitindo. Espero, aguardo ansiosamente para que a gente resolva logo no jogo de hoje, e semana que vem seja só festa. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau.